Mas ela é aquela menina lá naquele dia. Tu tem certeza? Tem, tenho certeza. Pior que ela é galeguinha. Ela é galeguinha, tu lembra? Que ela era meio loirinha e tudo. É ela que é, Edma. Olha aqui, ela estava batendo lá. Eu vou lá, eu vou lá. Tu vai gravando. Para mais eu, para mais eu. Para ela não se assustar. Vem, vem, vem. Ela não vai se assustar não. Tu com uma câmera desse tamanho. Toma. Quebrou, velho. Caramba. Vem, vem, vem. Caramba! Caramba! Opa! Oi! Tudo bom? Cadê o Paulo? O Paulo, ele está aqui. Ele está aqui em casa. Quer falar com ele? Lembra que ele me chamou para a gente entrar no médico? Ah! O que você achou? 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 É, eu acordei ela. O que? O que? Não, não tem nada. É porque tu não falou nada para mim. Eu tenho que falar sobre mim? O que é brabo? Está vendo? Tá bom. Pode entrar. Você já bem liga para ele não, que ele é doido. Oi, é prazer. Como é seu nome? Daiane. Sim, é? Como é seu nome? Daiane. Daiane. Daiane, né? Ah, tá bom. Pois dai, prazer, tá? Eu tinha visto naquele dia, só que aí não deu pra falar. Tava querendo chover. Tu morava lá perto da praça, né? Por aquela de senso. Ah, tá. Desculpa, tá? Pois dai, um prazer, tá? E desculpa naquele dia, não deu nem pra poder conhecer, falar, tá? Posso ficar à vontade aí, entra aí. O Paulo tá crescendo aí, eu não tô impressionada. Mas... Pera aí. Bom, mas tu também. O quê? Ela deve ter ficado muito ingressa, né? Não, querido, meu Deus. Eu gravo tudo o que acontece. Eu tenho que gravar. É, pois é. Mas ela se acostuma, todo mundo se acostuma. Mas preste atenção. Ele falou... Que chamou ela pra tomar banho de piscina. Querido? Olha como é que tá o clima, amor. Vai chover. E a água deve estar gelada. Deixa eu ver. Querido? Tá muito gelada. Como é que ele tá tudo? A piscina não tá funcionando. Olha, foi bem clara, porque ele não escutou, porque ele só fica intocado. Mas, tipo assim, como tá uma falta d'água, a gente tá usando a água da piscina. Pra fazer a massa. Isso, a gente pega balde com cimento, bota aí. Tipo, ela ficou só pra isso, pra construção, pra depois nós secar. É, aí fica difícil mesmo tomar banho. Já não tá favorável. Ele não sabe. Nós tentamos falar isso pra ele. Então nós fala, porque senão ele vai enfiar a menina em dentro. Pai! Combinou com a menina em mim? Ah, deve ele fazer outra coisa. Ele fica lá dentro conversando, sei lá, assistindo o filme. É, eu vou falar pra ele. Espera ele aparecer aí. Como é que o Paulo tá vindo ali, sério, eu não sei. Que foi? Como é que ele tá vindo? Não, você vai ver, você vai ver. Cadê? Tá vindo? Bora, Paulo, vem cá pra não falar um negócio. O que foi? Não, o que foi? Ele tá cru. Ele tá cru. Pra que essa sacola mesmo, Paulo? Por que isso aí, Paulo? Eu tenho que ver. Vou molhar meu cabelo. Paulo, deixa eu te falar. Eu já perdi, não? Deixa eu te falar. Ó, eu tenho uma cor pra te falar, por isso que eu chamei rapidão aqui. Ah, você tá com inveja. Não! Vem cá, vem cá, deixa eu te explicar, deixa eu te explicar. Vem cá, deixa eu te explicar, vem cá. É, assim... Amor, fala tu, vai. Meu Deus, quem vai falar, bora fala. Assim, ó, presta atenção. É porque ele convidou, né? Vocês vieram pra tomar banho, piscina, né? Enfim. Já vai. Para um momento aí. O que foi? Você tira a mão de mim, meu irmão. O que foi? O cascudo do nada. Olha, Paulo, tá vendo? É sobre isso que eu... Vem cá, é sobre isso que eu quero falar. Vem cá. Não, tira... Não, vem cá. Vem cá, tem medo de cascudo. Vai dar a menina, ficar com medo de... Olha... Não, rapaz. Ô, mas vim, deixa eu falar pra tu, vai. Ó, então, a piscina, ela tá interditada. Entendeu? Hoje, infelizmente, não tem como vocês banhar. É, interditada de quê? Por presta atenção. Como a gente... Tu sabe que a casa tá passando por uma reforma geral. Sei, eu tô vendo ela aqui. Sim, então, presta atenção. É, não, mas não é só aqui. Tem reforma lá dentro também. Mas sobre a piscina, que eu quero saber. Então, é sobre isso. Presta atenção. Como tu tá sabendo, no bairro, ultimamente, tá tendo uma falta d'água, entendeu? Não é todo dia que tá vindo água. E aí, o que que acontece? A gente tá utilizando a água da piscina pra poder colocar massa. Tipo, a gente pega o balde com cimentos aí. Tu tá fazendo massa com isso aqui ou com a piscina, Ju, mãe? Eu não entendi o que ele falou. Agora eu quero saber. Não, é porque... Eu quero chamar menino pra tomar banho aqui. Paulo, mas é porque tá interditado, Paulo. A gente tá usando a água da piscina pra isso. Ó, não se preocupe, não, porque ele é doido. Dá desculpa, tá? É porque... Mesmo que não tivesse, olha o jeito que tá o clima hoje. É, Paulo. Olha, tá geladão, entendeu? Não dá, não dá, não dá. Olha, mas a gente combina, tá perto. Quando a gente finalizar, pode ser, dá. E a gente uma hora combinar pra tomar banho de piscina. Olha aí, faz o churrasco. É, o que foi? Oxê. Oxê, eu fui lá. Oxê, o que foi? Bora, bora, bora. Bora. Paulo, a piscina não dá, Paulo. A eternidade dela não vai querer banhar. Eu não vou. Olha, tá vendo? Agora dá. Tu não botou... Tu não botou isso aí nero pra não banhar o cabelo? Eu lavo de novo. Tá, ué. Vamos lá, bora. Bora banhar, menino. Eu não vou... Não, oxê. Eu vou banhar, quem tu chamou foi a Day. Ela disse que não vai. Tu vai, Day? Não, mas não. Olha aí. Eu vou só. Amor... Eu não tô entendendo. Eu tô doidão. Hã? Eu tô doidão. Paulo, toma aqui a toalha. Eu não quero saber. É o que eu tô? Eu tô com cimento nessa piscina e não... A menina não quer ganhar mais aqui. Como é que eu posso agora? Agora você vai esperar a gente terminar a reforma. Relaxa, Paulo. Dá aí. Relaxa. Desculpa, tá? É porque eu... Ele quer que a menina entre na tia. É, olha, eu não sabia que tu vinha aqui, entendeu? Eu não sabia, mas é porque ele não me avisou. Você acha que ele tinha avisado antes com ele? É, eu tinha avisado. Tinha avisado. Tinha avisado. Se você tivesse falado pra mim, falava assim. Relaxa, Paulo. Se tu tivesse avisado pra mim, eu nem chamava ela. Mas porque tu não me falou, tu não chegou e me falou. Ei, tô trazendo aí minha amiga da escola pra nós tomar banho de piscina aí hoje. Aí eu tinha falado, Paulo, não dá porque tá intermitado. Tem que saber das minhas coisas agora. Por isso. Agora entrou água. Mas fala pra ele que dá certo. Dá, dá certo. Olha aí, ó. Escutou? Escuta o que é que ela tá falando aqui, ó. Ó, escuta, escuta. Show de água, Paulo. Escuta, fala, Dai, pra ele aí. Tá certo, eu sou dele. Olha aí, tá vendo? Dá certo. Calma. E eu quero que a despedida não esteja com... Vai, vai. Vai dela um dia, que a despedida não esteja bem bonita, azulzinha. É. Não existe uma foto legal. Exatamente, entendeu? Tu vai botar... Olha, menina, toda arrumadinha, toda cheirosinha. Tu vai botar lá dentro da piscina. Só o casco... Só o casco do véio. Só o casco do véio. Porra, pelo amor de... Que merda, hein? Todo dia fez uma merda. Fala aí, tá só o casco do véio. Só o cimento, o calçapos, véio. Aí deve ter até cobra. Olha, olha, olha. Perde tu aí, olha. Pronto, passou. Tá bom? Depois... Vamos sair daqui, não. Pois tá, depois a gente combina. Pode ser? Pode. Pois pronto, ó. Tu se seca. Entendeu? Eu conversei aí sobre as provas. Tá perto aí... É, tá perto aí dentro da de férias, não tá? Não, 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 não. Não, 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 não. Hum. Tio Zami, que tu bota pra... Olha aí, ó. Olha os cascos do véio lá, acompanhando. Olha o túmulo lá, ó. Vai se secar, vai. Aí depois nós combinamos. Olha, você... Eu fui, foi bom que te avisei que tava assim. Não, você me avisou depois. Já pensou se tu bota ela aí. Ela tem até alergia as coisas. Tá vendo? E aí? Tem que perguntar antes. Oi, até tu... Tá vendo? Tá vendo? Só o cimento. Só o cimento. Eu tenho que fazer a casa da piscina? Não, porque a gente tá... Não, eu tô nem aí, oxi. Olha a toalha no chão. Eu faço a casa na piscina. Você vai ligando? Ele, de vez em quando, assim, fica bravo, assim... Ele dá os ataques de dor. Não, não, não. Não, 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 não. É bem caminho, hein? Não, não, não. Pô, vai, ó. Vai lá. Vai lá se julgar, tá bom? Vai, vai se julgar, vai. Imbadinha, vai! Vai, tem certeza que tu não liga, tá? Não ligo. Tá, desculpa, é porque... Eu acho que ela já convive com ele na escola. Ele deve dar esses sustos lá também. Ele dá um susto, sim. Ah, tá explicado. Pô, deixa ele voltar ali, pra gente conversar com ele direito. Foi lá trocar de roupa. Volto com vocês daqui a pouco, rapaziada. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Vamos lá, ó. A luz acesa lá. Tá lá se trocando. Vai lá pelo menos se desculpar. Vai lá pelo menos pedir desculpa. O quê? Vai lá pelo menos pedir desculpa. Não tem nada de sair. Ah, verdade. Ei, já vai, hein? Já. Tá cedo. Ei, mas tu vai, o quê? Tu vai de perto? Eu tenho uma aqui, aqui perto. Ah, aqui pertinho? Ah, tá tranquilo, então. Ei, pô, desculpa qualquer coisa, tá? Desculpa qualquer cor desse... Né? Na próxima me fala. É que tu surto, né? É, qualquer cor tu me... Tu me fala, viu? Combinar que eu falo se tá ok. Tchau. Não, você também joga... Não, pô, pois é, porque precisa. Não, não precisa ver. Ou fica... É, ó, e tá vendo? Ela tá falando. Vai dar certo. Não, vai não, vai dar certo. Ah, pô, vai, desculpa qualquer coisa, tá bom? Tchau. Tchau, foi um prazer, tá? Vai, pode... Eu vou mais gravar não, pode se despedir aí de boa. Tchau, Dai. Tchau. É melhor que aí eles vão estar de férias já. É, quem sabe, né? Eu vou mais gravar não, pode se despedir aí de boa.